São exatamente 15 para as sete aqui pelo Real Jornal Oficial do Tribunal do Conselho do Estado. E é a hora que nós vamos iniciar a nossa sessão. Exatamente. Então nós vamos... Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão da Primeira Câmara. Não há ata a ser lida, nem expediente. Senhores conselheiros, senhora procuradora, se quiser fazer uso da palavra, a palavra está franqueada. Ninguém quer se manifestar. Nós temos aqui uma ata da sexta sessão ordinária da Primeira Câmara do ano de 2018, realizada em 20 de fevereiro. Para ser homologado, declaro neste momento a ata homologada. Passaremos agora a relatura dos processos. Concedo a palavra ao conselheiro Ramon da Oliveira para relatar o processo da pauta. Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, doutora procuradora, eu relato o processo 2591-2011. O processo do Estado do Maranhão é uma aposentadoria voluntária de Aria Brilho Oliveira. Dr. Paulo Henrique, manifesto pela legalidade, registro e acolho parecer. O processo 5391-2012, da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência, aposentadoria voluntária de Deusa Maria Rocha Souza. Dr. Paulo Henrique, manifesto pela legalidade, registro e acolho parecer. O processo 10640-2012, da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência, aposentadoria voluntária de Maria da Guia Vieira da Silva. Dr. Paulo Henrique, manifesto pela legalidade, registro e acolho parecer. O processo 11909-2012, da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência, aposentadoria voluntária de Francisca Cristina de Oliveira Gomes. Dr. Jair, manifesto pela legalidade, registro e acolho parecer. O processo 2488-2013, da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência, aposentadoria voluntária de Eliud Fernandes dos Santos Filho. Não, não. Grupo Operacional Magistério da Educação Básica. Professor classe 4, referência 025, fosse professor universitário, até fazia... É, é, mas não... É, não. É, não. É, educação básica. Senhor presidente, o Ministério Público, através do Dr. Jair Henrique, Jair Cavalcante, manifesta pela legalidade, registro e acolho parecer. O processo 7215-2013, da Secretaria de Gestão e Previdência, aposentadoria voluntária de Marlene Chaves Anchieta, Dr. Jair Cavalcante, manifesta pela legalidade, registro e acolho parecer. O processo 7441-2011, da Secretaria de Administração e Previdência Social, é uma pensão previdenciária, concedida a Raimundo Anonato Araújo de Carvalho, viúva de Lourival Lopes Carvalho. É, é, doutor Douglas Paulo, manifesta pela legalidade, registro e acolho parecer. O processo 8613-2012, Secretaria de Estado de Gestão e Previdência, com a pensão previdenciária, é, beneficiando Hilton Ferreira Conceição, companheiro de Irandi de Brito Marques. E, doutor Douglas, manifesta pela legalidade, registro e acolho parecer. 1314-2013, Secretaria de Gestão e Previdência, é uma pensão previdenciária, concedida a Geraldina dos Santos Nunes Carvalho, viúva de Jorge Carvalho. E, doutora Flávia, manifesta pela legalidade, registro e acolho parecer. O processo 6646-2013, Secretaria de Estado de Gestão e Previdência, é uma pensão concedida a Firmina Costa Marques, viúva de João Teixeira Marques. Doutor Douglas Paulo, manifesta pela legalidade, registro e acolho parecer. Sr. Presidente, é só. Aprovado, de acordo com o voto do relator. Com a palavra, o conselheiro Antônio Blackout. Sr. Presidente, Sr. Conselheiro e Sra. Procurador, o processo 10142-2017, é uma pensão oriunda da CEGEP. Tendo como beneficiária Maria José Silva dos Santos. O processo foi devidamente instruído. Está comparecendo o Ministério Público no sentido da legalidade. Nesse sentido, é meu voto. Que o tribunal considere legal o ato e determine o respectivo registro. E é só, Sr. Presidente. O processo aprovado com o voto do relator. Eu convido o conselheiro Raimundo Oliveira para se vir à presidência, para que possa relatar o processo. Com a palavra, o conselheiro João Jorge Parvão para relatar o processo da pauta. Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, Sra. Procuradora, Srs. e Srs. Eu relato o processo 12.499-2013, é uma aposentadoria de Carlos Lacerda Almeida. Esse aí é bom, não é? Ressuscitou. Da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência, pela legalidade do ato concessório da aposentadoria. Processo 6.686-2016, da aposentadoria de Marilene dos Santos Reis. Secretaria de Estado da Gestão e Previdência do Maranhão, pela legalidade do ato concessório. Processo 10.471-2017, é uma aposentadoria de Elizabeth Miura. Voto pela legalidade do ato concessório da aposentadoria. Processo 10.478-2017, é uma aposentadoria de Maria da Paz Ribeiro, da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência do Maranhão. Pela legalidade do ato concessório. E é só, Sr. Presidente. Involta a discussão, votação aprovada, com relato a vossa falência. Nada mais a ver na tratar, eu declaro encerrada a prevenção.